Música É isso aí, boa noite amigos da CBC, aqui quem tá falando é o Alan, vice-presidente aqui do meu lado tem o Bruno E Chibal, dá um alôzinho aí pra galerinha aí pessoal É isso aí pessoal, uma boa noite Fica a CBC trazendo um torneio aí, vamos que vamos Torneio Allianz que vem com um super jogo aí entre Celuloids e Versus Dream Mapa Dragonhold, o que você tem pra falar do mapa aí Bruno? Pô cara, eu vou dizer bem a verdade, esse mapa pra mim é um pouco difícil pra mim se jogar É um mapa que dá pra varar, tem muitos lugares que vara, um lugar muito bom pra jogar Difícil principalmente pras lines que estão online jogando hoje E é isso aí Chibal, o que você me diz? Ah cara, esse mapa é cheio de lugares, muito escalada, muitas overs É um mapa bem difícil, bastante complicado, vários lados dele Bastante lugar que podem varar as portas aí, as paredes, vamos aí Grande jogo aí, esperando aí, essa noite O que vocês tem pra falar da Celuloid, Segurit Privat? Eu acho um dos melhores clãs do Sudem Ataque Brasil Vem de um meio de ano até agora excelente Totalmente tranquilo Eu acho, com certeza um favoritismo essa noite E você Bruno? Pô cara, eu vou dizer que a Celuloid é um grande clã Tem muitos jogadores bons ali, conheço dois deles Que, nossa, joga muito bem e eu tiro o chapéu pra eles E da equipe do Dream? Pô, eu, cara, Dream eu nunca vi jogar Nunca joguei contra, nunca joguei com eles Não conheço muito bem o Dream Mas eu acho que é um ótimo clã também Não é um clã fraco pro Celuloid Ah, entendeu Então vamos lá, né Promessa de um grande jogo Se eles virem até aqui, passarem de 32 clãs Pode surpreender a Celuloid Tá certo? Correto Tá certo, tá certo Correto Pra a equipe da Celuloid chegar Torneio Allianz que vem aí com uma parceria muito grande da Level Up E agradecer a todos eles que estão dando esse apoio aí Pra que o cenário competitivo de games Cresça mais e mais, principalmente no Sudem Ataque Que é um jogo tão querido aí pra todas as pessoas que jogam Cada da Celuloid já estão se arrumando aqui Despeço um pouquinho mais de paciência pra vocês Já iremos começar essa grande partida aí Que vocês tanto aguardaram Muita pessoa aqui tá perguntando Quem é a Line da Celuloid Então Vamos Vamos falar aí Bruno fala da Celuloid E você fala da Dream Então aí A Dream começa com um 2LT O VAKN Pelo que eu venho aqui Ele tá de AK47 Deve ser um bom player E em TRG tá vindo o Dext Pelo jeito também deve ser um bom TRG Um SNA excelente aí Que vai dar um pouquinho de trabalho O Shai Kov Que vem de AK47 também aí Querendo derrubar os rifles Da Da Sequest Secret E vem o Victor aí também De M4A1 Uma arma que saber utilizar Pode dar muito dano ao seu inimigo E vem o Breno aí também Querendo derrubar o outro RG da Celuloid Vamos ver Tudo pra dar um grande jogo essa Boa noite Segurete Privit Então vamos lá Então Alan Temos um Coronel Com a AK47 Uma ótima arma de Um ótimo rifle Com ótimo dano Com E temos dois estrelas Isso aí Isso aí Verdade Verdade A maioria dos preferem ela Porque ela arranca bastante dano Tipo Você sabendo controlar ela É uma melhor arma do jogo Então temos aí um dois estrelas Com Com uma TRG 21 Silencer É uma ótima arma Pra distância Pra de perto também Quem sabe Da QZ Nossa É uma coisa linda Eu acho que vocês que é da sala Tranquilo Já voltamos Já voltamos Só esperar as equipes dar prontas Pra nós começar Promessa de um grande jogo Com certeza Eu acho que Como eu já falei de início A Celuloid Tem um grande Potencial Nesse mapa É um dos melhores mapas Que eles sabem jogar Esse jogo Eles estão juntos Muito tempo jogando É um grande Vamos ver Como vai ser a reação Do Dream Pra segurar eles É isso aí Então São dois clãs Bem competidores Correto Esperando Segurity Da F5 Aqui A equipe segura Aí pode começar já Pode começar Alan Pode Vamos lá pessoal O último ali O Breno ali Entrou no inventário Pra trocar ali Vamos esperar Ele não aguarde ali O último instante Opa Voltou Já acho que ele foi Trocar seu rifle Ele colocou a K-47 Vamos lá Começou É isso aí Vamos a partida Modo demolição Mapa de lá Roles Fire in the hole Fire in the hole Demolition Deve ser Vem 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 Pessoal bem Vem cauteloso Né Celuloide Vem 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 ender Forma Vem 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 Croac в o mas vai ser o marco o marco o azar como já se o marcelo 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 vamos aí o marcelo o 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